Você já conhece o Clube do Livro do Canal My News? Um dos benefícios exclusivos para os membros do canal. Seja membro e ganhe descontos especiais no Livro do Mês. Participe de bate-papos exclusivos. Apoie o nosso projeto. Seja membro do Canal My News. O Creomar falou antes de você, Mara, sobre a CPI. E eu não sei pra vocês, mas o fim do Big Brother foi meio que deixou uma lacuna pra mim aqui. Eu tinha encontrado algo que estava me distraindo, mas tinha um problema, né? Que é aquele problema quase do viciado. A Globo oferecia aquilo pra mim de domingo a domingo. A CPI da Covid só tem de terça a quinta. Quer dizer, toda semana eu tenho esses três diazinhos de entretenimento e quatro de espera. E não só sou eu, não, viu? Na semana passada, segundo o Google Trends, a procura pela CPI no YouTube cresceu 1.290%. Nunca, nunca os brasileiros se interessaram tanto por uma comissão parlamentar de inquérito. Nem na época do meu salão. No canal da TV Senado, a transmissão do primeiro dia de depoimento do Eduardo Pazuello passou de 1 milhão e 100 mil visualizações. O segundo dia teve 850 mil. Desde o impeachment da Dilma, não havia tanta audiência pra TV Senado. Professor, eu queria saber se você também está acompanhando a CPI assim, como se fosse um Big Brother. E qual foi até agora o momento mais marcante pra você? Não, tô acompanhando, claro. Desde cedinho. Começa agora às nove. Eu já, oito e meia, eu já ligo, né? Já pra ver, pra me aquecer, né? Eu assisto tudo e deixa a televisão estar ali. Aí quando vai falar um sujeito que... Porque tem alguns senadores que eu já vou pondo apelido neles, né? Tem o Alberto Roberto, que é do governo. A gente sabe quem é o Alberto Roberto. Aquele senador gosta... Tem aquela impostação. Aquela é o Alberto Roberto. Tem o... Eu gosto muito também do... O France Soir. France Soir. Uma publicação que tem na França, chamada France Soir. Então é um... Que também tem uma universidade chamada Harvard. E eu prefiro chamar ele de France Soir. Esse é o segundo que... Quando ele vai falar, no primeiro minuto eu ouço. Eu falo, não, mas hoje tá demais. Aí tiro o som e continuo fazendo as minhas coisas aqui. Aí eu tenho... Eu vou passando por todos eles. Tem quatro. Eu chamo de Quarteto Incitados. É uma coisa assim fantástica tal. E eles falam... Ah, tem o Bolso Estupro. O senador Bolso Estupro, né? Tem o Bolso Estupro. Tem o Bolso Estupro. E tem os ensinatos às avessas do sertão de Pernambuco, né? Que tem problemas, acho que desde a época do... Sabe? Do Arte Coelho. Da capitania hereditária lá de Pernambuco. Ele já tinha problema por volta da década... De quarenta, mil quinhentos e quarenta, tal. Uma família muito legal que tá lá em Petrolina. Gente, de primeira. De primeira. Agora é o filho. Mas antes era o outro filho. Antes era o pai. E antes era o avô. Então, eu acompanho. Dá um pouco de risada, tal. Aí vem os outros. E fico assistindo. Agora, é patético, né? Por outro lado, ver os depoimentos. Eu acho a minha opinião sobre a questão do Pazuello. Eu vi a opinião do Creomar e de muitos. Até o pessoal, na quinta-feira eu tava no Jornal da Cultura, ficaram me gozando antes de começar. Falaram, pô, o pessoal tá falando uma coisa e tá dizendo outra. Eu acho que foi um desastre o depoimento do Pazuello. Ele falou cerca de dezoito mentiras. Que agora... Ele é tão medíocre, o Pazuello. Inclusive, precisam mudar o ensino militar e as promoções. Isso que não dá pra ser. Se esse cara é general de três estrelas, que é o máximo da ordem, ele é general de divisão. Não é possível, né? Então, eu imagino como é o cabo. Você imagina como deve ser o cabo. Eu imagino esse cara no dia D. Ou na Batalha de Stalingrado. Você imagina? Se ele foge de um depoimento, ele desmaia. No meio do depoimento, ele desmaia. Você imagina na Batalha de Berlim. Em 45. Como que seria esse senhor? Aí, ele foi um desastre. Ele mentiu tanto que ele vai ser chamado novamente. E pior, hoje o senador Omar Aziz disse que ele pode se mentir e vai sair algemado. Claro que é uma figura. A gente sabe que é uma forma metafórica e tal. Mas ele achou que a decisão do Lewandowski significava que ele poderia mentir a Dinaus. E ele caiu no próprio engodo dele mesmo. Isso que é interessante. Quando o sujeito acredita na sua própria empáfia. Ele foi indo, foi falando, mentiu, 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 mentiu. Então, na hora que tiver, e haverá, segundo falaram, uma cariação entre ele, Fábio Weigarten e o CEO da Pfizer, vai ser um dos momentos, aí o Brasil para. É melhor que final de Copa do Mundo. Aí vai todo mundo assistir porque vai ser uma coisa fantástica e tal. Vai ver como ele mentiu. E ele é tão bobo, o Pazuello, tão bobo, que ele, domingo, claro que o Bolsonaro pediu para ele, ele estava tão satisfeito e foi lá e fez aquele papelão, como se falava antigamente. Hoje ninguém mais usa essa expressão papelão. Mas, e até a explicação da máscara no shopping, ele mentiu. Ele é tão medíocre, ele podia dar uma outra explicação. Dizer que a máscara caiu no carro, ele pisou. E aí andou sete metros só no shopping. E é mentira, porque na época, quem ouviu e filmou, ele falou outra coisa. Então, eu acho que, claro, tem aqueles senadores que vão para discursar e não fazem perguntas, eu acho engraçado isso. Você é a fase das perguntas, você fala 15 minutos. Mas tudo bem, até entendo qual é o objetivo do senador ficar bem na sua base e tal. Agora, para concluir, eu imagino que nesse desenho aí, teremos essa semana muito agitada e as próximas vão ser mais agitadas ainda. Porque a tendência do clima cada vez estar mais quente na CPI vai ser maior. Porque temos que lembrar que, além dos depoimentos, tem os documentos, que são mais importantes que os depoimentos. Os depoimentos têm esse efeito para todos nós, mas os documentos que comprovam a questão da vacina da Pfizer, os contatos desde agosto, a questão da cloroquina, etc, etc, etc. O episódio de Manaus. Meu Deus, o episódio de Manaus é uma coisa inacreditável. Como ele explicou o episódio de Manaus ao Pazuello, foi um desastre. Ele falou que foi um problema em três dias. O senador Eduardo Braga falou que foram dez. Morreu 200 por dia, morreu duas mil pessoas naquele período. Um negocinho inacreditável. Então, pelo cenário que está desenhando aí, foi um aquecimento, essas três semanas aí que nós vimos. Porque tem o relatório provisório também, se é que ele vai ser apresentado. Que não precisa da aprovação dos pares. É um relatório provisório, né? A tendência, então, é a radicalização da temperatura. E aí, com uma hora, audiência cada vez maior. Só que nós não poderemos pedir para quem vai sair, né? Falta um paredão. Não sei, pode apresentar uma sugestão aí. É, eu acho que o cara da Pfizer está imune nesse paredão. Ele já ganhou o colar do anjo. Ele é o único que está garantido aí. Mas que alguém vai rodar. Ô Carolina, o presidente da comissão, Omar Aziz, disse que espera que dessa vez o STF não conceda outro habeas corpus. Você acha que tem chance disso acontecer? Bom, é o seguinte. O Vila está comparando... Não sei se estão comparando a CPI ao Big Brother. Eu estou achando o Big Brother muito sem graça. Porque, assim, todo mundo fala que os depoentes mentem. Os depoentes todos estão prestando depoimento como testemunha e não como investigado. A gente sabe que no Código Penal está previsto que se você mentir em depoimento é crime. E o Código de Processo Penal diz outra coisa. Qualquer um do povo que veja um crime acontecendo em flagrante pode dar voz de prisão. Por que ninguém foi preso até agora? Cadê a emoção desse Big Brother? Eu, assim... E, de qualquer forma, o Pazuello recebeu esse habeas corpus do ministro Lewandowski que foi para ficar calado. Não foi para mentir. Então, assim, se ele quiser falar, se ele quiser rasgar o habeas corpus e falar não, agora eu vou falar, pouco me importa se eu tenho direito ou silêncio, ele tem que falar a verdade. Ele não pode mentir. Porque ele está prestando depoimento como testemunha. Ele não está prestando depoimento como investigado. No habeas corpus do ministro Lewandowski, ele não deu essa condição de investigado para o Pazuello e também não deu essa condição de investigado para a Mayra Pinheiro, que vai prestar a tal da capitã Cloroquina, que vai prestar o depoimento amanhã, também como testemunha. Então, ela não pode mentir também. Ninguém, nenhuma dessas pessoas que mentiram, podia ter mentido. A gente lembra que, nós todos temos idade para lembrar que em 99, a Heloísa Helena mandou um texto de preso para o ex-presidente do Banco Central, que na época estava prestando depoimento na CPI. Falta uma Heloísa Helena agora para dar emoção a esse Big Brother? É isso que está faltando para essa CPI? Ou a gente vai precisar chegar às acariações para a gente poder ver se vai ter emoção mesmo? Então, eu acho que a audiência está sendo dada para a CPI porque o Big Brother acabou mesmo. Porque emoção mesmo eu não estou vendo nenhuma, só o Vila que está achando divertido. E a audiência, tá? A comissão deve investigar também o chamado Ministério da Saúde paralelo, formado por médicos, empresários, assessores políticos e os filhos do presidente. Talvez até pelo Paulo Cintura. Esse grupo de conselheiros é considerado responsável por alimentar na mente de Bolsonaro a fé inabalável na cloroquina. A atuação do Ministério Pirata estaria também por trás das demissões do Henrique Mandetta e do Nelson Tait e da criação do app que receitava e propagava o remédio ineficaz em todo o país. Agora, os senadores da CPI querem convocar o Arthur Weintraub, irmão daquele outro Weintraub, ex-assessor da Presidência da República. Ele é suspeito de ter coordenado o Ministério Paralelo. Creomar, é orçamento paralelo? É Ministério paralelo? A gente está vivendo um governo paralelo? Tá, Biti. Excelente pergunta. Eu creio que, em algum sentido, a gente vive um governo oficial com processo de governança paralelo. O que significa dizer o quê? Tem os cargos distribuídos, mas o presidente confia muito especificamente em algumas pessoas por um critério que me parece ser meramente personalista e entrega a essas pessoas missões para as quais não necessariamente elas estão preparadas. E isso, em algum sentido, reforça muito uma impressão que a Carolina trouxe muito bem quando a gente se depara para observar, por exemplo, a CPI. Que é a ideia de que parece que o Brasil está, em algum sentido, num processo de degradação muito forte daquilo que são as regras do jogo. As instituições são as regras do jogo. Então, quando alguém vai à CPI e mente, 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 nada acontece. Inclusive, eu creio que o grande ponto de ruptura dessa primeira fase da CPI foi ao final do depoimento do Fábio Van Garten, que mentiu durante todo o depoimento. E aí, no momento crítico, o relator solicita a prisão. O presidente da comissão disse que não vai fazer a prisão. E, a partir dali, os dois depoimentos seguintes, que foram do Ernesto e o depoimento do Pazuello, você não sentia mais uma pressão dos depoentes, no sentido de que, ah, pode dar algo errado. E aí tem um elemento muito importante nisso, quando a gente, voltando para a questão do governo e da governança paralela, na minha percepção, que é o fato de que mais importante do que o fato concreto por si é a opinião sobre o ocorrido. E, nesse aspecto, o Pazuello sair da CPI, em que ele efetivamente mentiu, distorceu a verdade em uma série de situações, e, no domingo, ele participa de um evento público, onde ele é saudado por um grupo, que a gente tem uma fotografia de momento, e tratado como alguém que é potencialmente apupado e apoiado por essa multidão, mostra que o Brasil está em um processo onde a opinião vale mais que o fato. E o risco de fazer uma eleição onde a opinião vale mais que o fato, e eu já passei por algumas destas, é que os cenários perdem um pouco de lógica. E aí você tem, olha, isso aqui não é o certo, isso aqui não funciona, mas, de repente, as pessoas vão votar naquilo. E a gente está falando disso nesse exato momento. Então, talvez, a gente tenha uma situação em que essa lógica de governo paralelo, de orçamento paralelo e de um processo em que Bolsonaro tem carcomido a eficácia e a respeitabilidade das instituições, pode dar a ele um respiro eleitoral, que é o que ele busca. O governo tem gasto toda a energia que pode para sobreviver. A agenda do governo é essa. Não importa mais o que o Guedes fala, não importa mais o que o Tarcísio privatiza, o importante é que o governo sobreviva. E, até aqui, o governo tem sido bem-sucedido em sobreviver. E aí, eu, pelo menos, gosto de tomar esse cuidado entre aquilo que eu desejo que aconteça e aquilo que eu estou vendo como tendência do que vai acontecer. E, nesse aspecto, parece que a gente está tratando absolutamente sobre isso nesse ciclo eleitoral que vem de 18 até aqui. Omar, a tática do governo é sobreviver, mas a população que deu o jeito dela, se sobreviver é sorte, é acaso? Esse governo quer governar para quem? Esse governo quer governar para ele, né? Ele está defendendo os interesses dele. Agora, eu acho interessante que ele produz... Eles estão produzindo um material... Você imagina o João Santana com esse material na mão? O que vai ser? O que vai ser essas eleições? Porque eles estão produzindo... Primeiro que eles produziram provas enormes que podem e estão sendo e vão ser usadas contra eles na CPI. Eles produzem essas provas fartamente. Segundo que esse material todo que eles estão produzindo, né? Essas exibições públicas de que não está nem aí para os mortos, de que não está nem aí para as famílias, de negacionista e tal. Você imagina, numa campanha eleitoral, como os adversários não vão usar isso? Não sei, Carolina, Criomar, professor Vila, vocês que acompanham mais essa vida política, do que representa isso? Mas há uma expectativa de que isso seja usado fartamente. E nas análises que eu tenho visto de estrategistas ali que acham que o Bolsonaro não vai no segundo turno, tem gente que acha que esse material vai desconstruir o Bolsonaro. Tem um material farto para desconstruir o presidente. Ele mesmo produz esse material quando ele vai sem máscara, quando há aquelas declarações de que não é coveiro, quando ele nega, quando ele não se importa, enfim, tudo isso está sendo um material que vai ser fartamente utilizado nas eleições, eu imagino. Fala, Criomar. Só lembrando os tempos de escola aqui, que isso me fez um enlace, perdão, Tabete, pela interrupção. Duas coisas são importantes, Mara, dentro dessa lógica aí do processo eleitoral do ano que vem. A primeira delas é o papel das redes, é mais importante do que isso, o papel das plataformas nas redes. E eu vi duas eleições americanas e vi o quanto que a omissão das redes para ter seguidores pode gerar impacto, que é a vitória do Trump em 2016, e como uma atuação das redes pode também reverter essas tendências de notícias falsas, como a gente viu em 2018. E aí tem um elemento, um ponto muito importante. O governo está estudando a construção de um decreto que torna mais difícil a retirada de conteúdos falsos da internet por iniciativa própria das plataformas. Caso o decreto venha por MP ou decreto presidencial, não se sabe ao certo ainda qual será o caminho que ele vem, isso gera um efeito que é muito semelhante ao que eles têm feito dentro da CPI, que é eu sobrecarrego o sistema com um número tão grande de informações que eu não consigo retirar o conteúdo. Imagina o estrago, por exemplo, em uma campanha eleitoral de um vídeo falso, que você precisa acionar um juiz de plantão para esse juiz de plantão tirar esse vídeo, e quando você leva em consideração, por exemplo, uma rede como o WhatsApp, o Brasil é o país do WhatsApp, o fato desse vídeo ser tirado do ar não significa dizer que as pessoas vão parar de replicar. Então, eu creio que esse elemento, a gente tem que ter um pouco de parcimônia nessas reflexões, porque tem um número de variáveis muito grande. E em termos de batalha de internet, o bolsonarismo ainda vence a batalha de internet. O nível de tráfego, o nível de engajamento ainda é maior do que o resto, do que as outras alternativas. A gente não está falando mais de campanhas que vão ser resolvidas no rádio e na TV. A gente está falando de campanhas que o material vai explodir oficial ou de forma paralela, e a gente pode falar de campanha paralela, via WhatsApp, via Twitter, via todos os outros elementos. Então, acho que isso também é muito importante. Na hora que você me falou, veio muito forte na minha mente. Música Música Legenda Adriana Zanotto